Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é, galera, trazendo pra vocês notícia importante a respeito da nossa querida Shiba Inu, né? Ou Shiba Inu, como vocês queiram chamar. E trazendo aí, galera, essa informação até pra tirar a pulga de trás da orelha de algumas pessoas, né? Porque devido a algumas outras pessoas que estão tentando colocar essas pulguinhas, falando que Shiba Inu vai derreter porque Vitalik Buterin, né? Vai jogar 100 milhões de dólares ali do fundo Shiba Inu no mercado, né? Então, eu tenho que trazer pra vocês essa notícia aqui até pra explicar o que que está acontecendo e que não corre o risco nenhum de Shiba Inu derreter aí com esses 100 milhões de dólares do fundo Shiba Inu, né? Sendo despejado no mercado. Entenda aí o porquê, olha só. Vitalik Buterin anuncia seus planos para 100 milhões de dólares em fundos Shiba Inu. Vitalik Buterin, né, da Ethereum, recebeu 100 milhões de volta de sua enorme doação de Shiba Inu ao fundo Crypto Relief, né? Relief. Crypto Relief enviando 100 milhões de dólares dos fundos Shiba Inu de volta para mim. Planejo implantar pessoalmente esses fundos com a ajuda de consultores científicos para complementar o excelente trabalho existente da Crypto Relief, com alguns projetos de ciência e alívio de alto risco e recompensas mais altas em todo o mundo. O cofundador da Polygon, Sandip Naewal, que criou o fundo de ajuda em questão, explica a necessidade de cumprir as leis da Índia, que limitam o escopo dos projetos para os quais ele pode contribuir com o dinheiro. Ao mesmo tempo, Buterin, cidadão canadense, tem maior latitude em termos de doações, o que lhe permitirá fazer apostas mais arriscadas. Aí vamos descer aqui mais um pouquinho. Vitalik, sendo um não indiano, pode fazê-lo de uma forma mais acelerada, sendo capaz de tomar decisões mais rápidas e implantar em projetos que têm maior risco, mas também altas recompensas. Buterin diz que confundou uma organização chamada Valve, que direcionará recursos para projetos voltados a pesquisas e desenvolvimento de vacinas, ventilação, filtragem de ar e outras áreas. A soma de 100 milhões de dólares já foi convertida para stablecoin, USDC, galera, USDC. Então, não precisa se preocupar, não é mais Shiba. É do fundo de Shiba Inu, certo? Que foi doado, mas não significa mais cripto em Shiba. Esse 100 milhões de dólares já foi convertido lá atrás, entendeu? Então, galera, esquece. Isso aí já os haters não poderão mais utilizar isso aí contra Shiba. O que significa que doações futuras não exercerão pressão de venda no token Shiba. O bilionário de 27 anos, que involuntariamente recebeu metade do suprimento de Shiba Inu por seu criador, causou bastante agitação no início de maio depois de doar 1 bilhão de dólares em Shiba para o fundo de ajuda focado na pandemia. No entanto, foi difícil realmente sacar a doação generosa devido à volatilidade dos preços e problemas de conformidade. Em um podcast com o Lex Friedman, Buttering lembrou como ele percebeu que as moedas de cachorro que ele tinha valiam bilhões e decidiu fazer coisas realmente boas com elas, né? Então, ele coloca aqui, ó. Eu vi esse estoque de cachorro e vi mais e mais pessoas falando sobre eles. E em algum momento percebi que essas coisas valem bilhões de dólares e há muitas coisas realmente boas que você pode fazer com isso. No mesmo mês, Buttering queimou 90% do seu estoque restante de Shiba Inu, que valia aproximadamente 6,7 bilhões na época. O programador russo-canadense também pedia aos criadores do projeto que não lhe enviassem tokens sem o seu consentimento. Então, galera, isso aí acaba colocando ali um ponto final em mais uma história onde as pessoas estão falando que Vitalik e Buttering vai derramar 100 milhões de dólares em fundos Shiba Inu e vai derreter aí Shiba Inu. Ponto final. Por quê? Essas criptos, né? Esses tokens SHIB já foram convertidos em USDC há muito tempo atrás. Então, ele simplesmente fará doações, injetar essa grana em projetos para ajudar outras pessoas que estão precisando muito nesse momento. Uma boa iniciativa aí, partindo de Vitalik e Buttering. Espero que isso seja do fundo do coração. E também é muito bom para calar aquelas pessoas que ficam falando que agora com 100 milhões de SHIBs despejados no mercado, o Shiba Inu vai derreter. Então, galera, se você estava com essa pulga atrás da orelha, se você estava com essa dúvida, com esse medo, você já não precisa mais ter medo, porque essa história já foi esclarecida. E Vitalik e Buttering apenas colocará no mercado aquilo que já foi convertido. Ele fará as suas doações, Shiba Inu continuará do jeito que está. E a nossa história, pelo menos em termos de doação com Vitalik e Buttering, realmente tem um ponto final agora, né? Isso é muito bom. Então, bola para frente. Mais uma, digamos assim, uma notícia que andavam plantando por aí, que não tem fundamento nenhum. E vocês ficaram sabendo agora, beleza, galera? Então, deixo para vocês aí um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.